olá gente olá gente estamos aqui em frente ao secom né o vai ser o posto o futuro posto de saúde aqui de abril lima e logo aqui gente estamos aqui com o nosso amigo lidomar tá gente procurando aqui reciclagem para sobreviver tá aqui a sua esposa também roberta roberta gente é eles estão gente procurando reciclagem para sobreviver né roberta você a situação tá brava né a situação tá brava não tá ele menino para comer tudo outro menino oito menino você tem oito menino e dele dele só esse mesmo só esse aqui ele é bom que é um pai bom que cria tudinho né aí tá certo isso aqui é um pai um pai rocheiro rapaz lidomar tá aqui gente ele cata reciclagem para comprar o leite da criança e o pão de cada dia e o pão de cada dia vem cá você tem bolsa família é alguma coisa do governo eu tô pegando um lado para me aposentar você tá procurando é para um advogado para me aposentar e é né é mas você já tentou já correr atrás do seu bolsa família do auxílio auxílio alguma coisa assim eu já corri eu me lembro de esperar né você tem uma olhadinha e é até hoje você corre atrás até hoje você corre atrás e não consegue não consegue olha gente ela corre até ela corre atrás gente com bolsa família do auxílio até um auxílio moradia né esse auxílio que estão ganhando de 400 reais você não recebe não recebe caminho rolando e é rapaz faz tempo que você tá atrás então vai a tempo isso quer dizer que você você deve reciclagem olha gente a situação aqui do nosso amigo aqui ele tá procurando reciclagem para revender para comprar o leite da criança o nome dela é Crete Vitória Crete Vitória quer dizer para comprar o leite da criança né é não só dela como das outras também é dos outros também e você tá me dizendo que você você não tem casa própria eu não tenho casa própria não eu moro com a minha irmã e ele mora na um mora dorme separado separado até o dia tem uma casa própria né Deus me dá né Deus quiser essa é a situação gente do brasileiro e da brasileira gente tantos com muito e outros sem nada tantos com casarão e outros sem casa gente isso é um absurdo que estamos passando no nosso Brasil cadê os poderes os governos gente os poderes públicos para olhar isso aqui essa situação desse casal que está passando por dificuldade sem moradia sem renda sem nada cadê os órgãos públicos daqui da cidade de Abreu Lima que não vê essa situação gente isso é uma situação que esse casal está passando que eu não desejo gente para ninguém nosso amigo Lidomar o que é que você tem para dizer para os órgãos públicos para ver o seu lado Lidomar como é como é como é que se sente como é que fica seu coração ver seu filhinho aqui com sua esposa e você hoje não tem uma renda para dar o alimento certo à sua família o que é que você sente no seu coração tem que sair tá ruim né olha gente o rapaz jovem sem ter ele não tem esse negócio de catar latinha ele quer mais gente ter seu dinheirinho para dar comida à sua família e aos seus filhos gente que está aqui no braço de sua mãe faça um apelo aí minha amiga para o pessoal que está ali vendo agora diga aí o endereço da sua rua para o pessoal chegar lá e lhe ajudar lhe ajuda ajuda no colégio e vai para ninguém aí eu saio como é aí vai para a igreja e para o site na igreja e é né é você eu acredito que a igreja ajuda você não ajuda a ninguém não ajuda nem eu não me enfermei nada eu corro até para pedir já falou com algum da igreja para lhe ajudar eu achei que não ajuda ninguém ele pega ver para doar uma pessoa e precisa olha gente essa situação então você corre atrás de tudo que é lado tudo que é jeito nada eu passei até irmão nas casas mas eu vergonha não vende meu confeito do ombro você vende confeito com a sua criancinha no colo é mas do braço eu vende confeito e é mas essa é a situação do brasileiro gente os governantes outros governantes aí que estão fazendo lavagem de dinheiro fazendo isso e aquilo ganhando milhões e milhões e como sem outros gente que só estão vivendo assim catando latinha para sobreviver eu não sei se o seu coração fica emocionado ou você fica emocionado ou vê essa situação dessa família gente cramando pedindo por ajuda pedindo por amor de Deus que resolva o que eles estão passando hoje atrás de um benefício que ela ela disse que está precisando de um benefício gente né precisa se aposentar eu tenho um menino lá do amigo ele ele é especialista se aposentar eu tenho uma doar ele e eu não tenho casa própria não tem casa própria eu não tenho casa própria você mora na casa da sua irmã mas eu acredito que por sua irmã você tinha sua casa para não ter você ter sua privacidade eu não ficar na rua ele eu não corto a minha irmã até por conta de uma casa própria que é né é isso ai gente canal Oxente Cícero e facebook do Cícero Gomes mostrando a realidade do povo brasileiro você agora está com sua comida na sua mesa aí no seu prato comendo seu suco tendo a sua geladeira sua geladeira farta seu armário farto seu guarda-roupa farto seu calçado farto e como tem muito gente que precisa pelo menos de um sapato e não tem para calçar precisa de uma comida no seu prato e não tem para se alimentar e você tem você tem tanto reparta com com seu seu irmão com aquele que está necessitado se você puder ajudar essa família gente pode entrar em contato comigo mesmo no meu mensagem do meu celular do meu facebook do meu youtube se você quiser também a procura da dessa família vocês vão encontrar onde é que o pessoal pode encontrar vocês como é o nome da rua Boca da Mata Boca da Mata número da casa 528 528 gente na Boca da Mata aqui em Caitéis em Abreu Lima essa é a situação que você está vendo aqui com essa família precisando de ajuda urgentemente canal Oxente Cícero mostrando para você a realidade do povo brasileiro ajude que Deus vai te abençoar e vai multiplicar o teu pão de cada dia